Oi pessoal, estou aqui de volta com vocês. Hoje eu comecei meu dia indo no Cine, procurar trabalho, mas como eu preciso da segunda via da minha carteira de trabalho, porque eu perdi a minha, eles pediram para mim ir ao Ministério do Trabalho e retirar a segunda via. Então a minha missão hoje foi ir ao Ministério do Trabalho, cheguei ao Ministério do Trabalho e eles pediram para mim fazer um boletim de ocorrência, fui à delegacia da Polícia Civil, fiz o boletim, voltei de novo ao Ministério do Trabalho e agora já pedi o KGD também. Amanhã eu volto ao Ministério do Trabalho com o assentimento dos documentos necessários para poder fazer o pedido da carteira de trabalho. Então, estou aqui passando por uma praça, o pessoal está tocando a música ali e estou aqui, estou na luta e começando. E hoje, ao final da tarde, 6 horas da tarde, eu vou ver um quarto e uma pensão que é mensalista. E amanhã vai ter novidade, eu vou ter que aprender amanhã a pegar o circular do bairro que eu vou morar até aqui o centro. Bom, está aí mais um pedacinho do meu dia e eu volto com vocês de novo, tá? Um abraço para todos vocês.